E aí galera da Chama na Catraca, tamo aí, mais um pouso, hoje é sábado, ó, show de bola, os coleguinhas veram da força Oxi, e o Itaqui é? E vai parar aqui como hein, você? Eu moro aqui não, mas... Esse pessoal aqui fica na rampa lá do camarão, deu decolo de livre, oxi Mas você não mora lá no povoado não? Não? Não é no povoado que vocês moram não? Não, moro na Vila E é, eu pensei que morava lá, pô, no povoado lá, lá na... Deu um chupo pra câmera aí, ó, foi, isso aí Bora, bora, bora É sábado, meu filho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.